Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos a mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. É o fechamento do nosso mercado direto ao nosso gráfico semanal. E o candle semanal é muito feio, rapaz. Devolvendo aí quase tudo da semana passada e pode piorar. Nós ainda temos dias pela frente, diário, olha aí. Perdemos a média de 21 e para baixo, para baixo com vontade. Ponto de atenção aqui, não perder esse fundo. Amanhã no vídeo de abertura do mercado, vou tentar colocar esse suporte para você. Porque por hora, olha aqui, era uma bonita tendência de alta, mas se perde esse fundo, acaba esse sinal. 60 minutos, olha aí. O mercado fechou aqui na sexta-feira. E agora o mercado só desce e desce com tudo. É o nosso panorama político. O mini índice hoje, um dia um pouco mais difícil. Mas deu para colocar dinheiro no bolsito e o dólar, olha aí, escapando aqui desse quadradão. Dólar para o alto, ruim para as ações, ruim para a economia, ruim para o Brasil. Esse, rapaz, é o nosso panorama interno. E claro, com as eleições se decidindo agora no domingo, as coisas podem voltar a melhorar ou piorar muito. Ficar como esse candle aqui no semanal. Vermelho e para baixo, rapaz. Lembre-se disso, tá ok? Agora, vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. A dona Oi hoje apanhou, fez uma nova mínima, 21 centavos. E RBR3 mergulhou com tudo, fez uma nova mínima, 85 centavos. Eles querem levar a RBR para o segundo alvo dos vendidos. Tem vídeo te dizendo qual é o segundo alvo dos vendidos. Vou colocar esse vídeo agora no nosso grupo do Telegram. Passa por lá que você vai encontrar o vídeo. Vou colocar no WhatsApp também, tá ok? Direto agora ao S&P 500. E olha aí o S&P 500. Está deixando no diário hoje por hora um sinal negativo. Esse sinal aqui não é bom no diário. Tem que esperar para ver como fecha. Mas o S&P vem em retomada por hora levemente negativo. O petróleo brand futuro para o alto com força. Mas mesmo assim o nosso mercado não andou muito, tá ok? Dá uma olhada agora nos percentuais do dia. O nosso mercado negativo 1,56. Dólar para o alto 1,07. Ações em destaque na ponta comprada. A toda poderosa WEG. 8,50. Já bateu todos os nossos alvos. A Vale 2,98. SLC Agrícola 2,76. CSNA 3,1,63. E SUSB 3,1,29. Para baixo e para baixo com vontade. LW SA 3,9,63. Tia Maga Emiglu 9,09. Pose 3,8,73. CVC B3,7,62. Via 7,26. Tem muita ação descendo com força. Dá atenção. Dá um pause. Anota tudo. Faz aí o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico. Nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com CPLE 6,12. Olha aí, rapaz. O amigo Dom deu o alerta para você. Disse, olha, longe da média de 21, rapaz. Em área difícil da ação romper. Se você compra aqui, está assumindo um risco maior. A ação fez um topo de euforia 10 horas da manhã. O famosíssimo cachorro velho da munganga. E está para baixo. Por hora tem que aguardar. Não tem sinal de retomada. SUSB não quer saber de dia ruim. Está para o alto, rapaz. Um pouco longe da média. Tem muita gente operando SUSB. E ela está tentando fugir desse canal de baixa. Quem está na operação, cuida. Quem está de fora, precisa aguardar agora. Porque já foi. Está ok? Petri 4 na tela. E com o Petróleo Brand Futuro para o alto bonitão. Petri 4 já veio testar o suporte do 3241. Está todo mundo de olho no que pode acontecer com o Petri. Você pega o topo aqui, olha, e puxa. O tamanho do mergulho. Agora é aguardar. Porque até segunda que vem, vai decidir aqui o gráfico da ação. Dependendo de quem ganha eleição no domingo, na segunda você vai ver Bolsa descendo com muita força. Você vai ver Petri, Banco do Brasil e outras mergulhando aí, rapaz, com força. Será? Só o mercado decide isso. A história diz que sim, sim. Mas o mercado é louco, ele faz o que quer. O que está acontecendo no nosso mercado agora com o Petri, Banco do Brasil, é pânico. O pessoal está aí assustado com quem pode ganhar e quem está dentro já se conhece. Quem está fora, a história com estatais não é nada boa. Não estou aqui fazendo campanha para ninguém. Estou contando a verdade. Agora só faltam censurar o gráfico da B3. Olha aí a Vale na tela hoje, rompendo 7,4,70. Quem está na operação, cuida da operação. Banco do Brasil, como eu mostrei para você, está para baixo. E a tendência é essa? Isso é ambiente político. Não tem nada que a gente possa fazer por hora. E Duque, olha aí, é perna de alta, precisa aqui de correção com fundo mais alto para a gente buscar operação na ponta comprada. Preio 3, esse é um gráfico diário. Essa é uma ação que se afastou demais da média e agora ela está andando de lado e a média se aproximando no preço, rapaz. Dá atenção porque tem correlação com Petri, tem correlação com Petróleo Brand Futuro. E olha aí, Tia Maga, Emiglu, em semana negativa e o setup do semanal pode ativar venda aqui em Magalu, rapaz. 60 minutos. Hoje a gente colocou linha verde em Magalu no vídeo de abertura de mercado, mas tem suporte aqui e está todo mundo de olho nesse suporte. Está de olho para quê? Para entrar na ponta vendida. Então, dá atenção porque pode ativar venda no setup do semanal e perdendo suporte, o pessoal da venda vai empurrar na venda, viu? BRFS3, esse desenho aqui é de uma aula muito bacana que a gente deu no vídeo de fechamento de ontem. Uma aula muito importante. Como saber que uma ação parou de cair e agora ela pode subir e aí sim eu devo comprar. Aula de reversão de tendência. O vídeo de fechamento de ontem, vou colocar num quadradinho aqui como recomendação para você. Assiste pelo menos essa aula. Avança o vídeo até a aula e pega a aula que é importante. Como você pode ver, não fez esse desenho de reversão de tendência. Teve muita gente que hoje, olha aqui, 10 horas da manhã, comprou euforia, o famosíssimo cachorro gaida munganga e está segurando mais correção. Outra ação que vem apanhando muito do mercado, olha o tamanho do mergulho, mais de 20%, enquanto não tiver pivô de retomada é para baixo, viu? Embraiar na tela, já foi. Tem uma linha verde, 13,35, precisa parar e olha aqui, 10 horas da manhã. A compra do novato, do eufórico, que quase sempre vai para a correção. Se para na média e volta a subir, vai despertar o pessoal da ponta comprada. Se continua para baixo, cuidado, viu? Gol 4 na tela. O amigo Dom vem aqui, faz todo o gráfico, bota tudo na tela. Aí o pessoal fala assim, Dom, faz um vídeo menor, faz um vídeo de 5, 8 minutos. O que você vai aprender em 5, 8 minutos? Eu levo 2 horas fazendo um vídeo de 12 minutos para explicar tudo direito para você colocar as linhas, revisar para não falar bobagem, ter consideração contigo com aquilo que você aprende e você está com pressa. Não tenha pressa não, rapaz. Tenha paciência e vontade de aprender. Linha vermelha é o quê? É onde o pessoal empurra na venda, não é? Topo de euforia é o quê? É onde o pessoal empurra na venda, não é? Quem está ganhando dinheiro aqui? Quem vende? Aí a pessoa olha e fala assim, olha, a ação desceu, eu vou comprar porque está barato. Toda vez, novata, novato, que você pensar que achou o fundo, o mercado pode abrir para você um alçapão. Enquanto não tem pivô de alta, sinal de retomada, ganha dinheiro quem vende, viu? Agora, a toda poderosa WEG. Por que eu chamo essa ação de a toda poderosa WEG? A cada linha verde, dinheiro no bolsito. Parece até um acordo, um contrato. Já foi, olha aí. Quem está na operação, bateu primeiro, segundo alvo, stop acima da entrada, dinheiro no bolsito e deixa essa menina andar. Está positivo, mais de 7. Cuida, porque o mercado tem humor de neném. Olha para você e ri. Do nada, chora. Então, protege a tua operação, tá ok? Agora, IRBR3. Fiz vídeo explicando tudo sobre IRBR3, SUSEP, Bradesco, Itaú, os holders, pessoal entrando, BlackRock. Todo mundo que falou um montão de conversa e conversa no gráfico não serve para nada. O que adianta aqui no gráfico é sinal de reversão. Tem sinal de reversão? Não tem. Vou comprar porque está barato. Pronto, está mais barato. Se você voltar amanhã e continuar a tendência de baixa, pode acreditar. Vai estar mais barato ainda. Enquanto não fizer, rapaz, menina, um pivô de alto, um sinal de retomada, é para baixo. Presta atenção nisso. Aprende isso rápido, sai barato. Demora para aprender? Vai custar caro, viu? A dona Oi e olha aí. O alvo de projeção da ação continua o mesmo. 16 centavos. Me falaram palavras feias, saíram do meu canal, me mandaram e-mails, me mandaram mensagem, tudo mais. Eu pergunto, isso fez a ação subir? Sair do meu canal fez a ação subir? Não. Continua a tendência de baixa. Enquanto continua a tendência de baixa, se você aprende, é melhor do que estar xingando uma pessoa que quer te ajudar. Vai no alvo se não reverter ou se não fizer o grupamento. Simples assim. Enquanto vai para baixo, vai batendo o alvo pessoal da ponta vendida. Está ok? Agora, via na tela que tem aqui, olha, um ponto de atenção. Porque via está fazendo o mesmo movimento que Magalu. Você dá atenção. Pega o topo de euforia. 10 horas da manhã. O famosíssimo cachorro velho da munganga. Aí você vai da máxima até o fundo. Mais de 30% de queda. Tem mais topo de euforia pelo caminho? Claro que tem. Tem sinal de reversão? Não tem. Se tem topo de euforia, está para baixo, não tem sinal de reversão. Ganha dinheiro quem? Vende. O menininho de 6 anos aqui acabou de falar isso. Ganha dinheiro quem vende. Ele já percebeu. Está aqui. Está para baixo. A criança viu. Então, o que você tem que fazer? Aguardar um sinal de reversão que agora não tem, rapaz. Se você pensar, ah, eu achei o fundo. Aí o mercado abre um alçapão no céu. Numa nuvem. Imagina uma nuvem. Você está em cima da nuvem. Aí o mercado vai abrir um alçapão nessa nuvem. A queda é grande, viu? Tem que aguardar. Uma conversa rápida agora com o Amigo Dom. Você pode ter visto um tom meio diferente no Amigo Dom hoje. Mas é um desabafo, sabe? Eu venho aqui e trabalho todos os dias há quase 3 anos sem falha com vocês na abertura e fechamento do mercado, sem falha comigo também. É um propósito. E eu tento de fato ajudar as pessoas. E esse canal só está no ar porque eu tenho um irmão que me ajuda a manter ele no ar. Financeiramente, ele não estaria no ar. Mas com a graça de Deus e a ajuda do meu irmão, o canal continua funcionando. O que acontece, gente? Eu recebi uma quantidade tão grande de palavras feias no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, aqui mesmo em mensagens e gente com raiva de mim porque eu boto o alvo em ação para baixo e digo, olha, não tem sinal de retomada. Tem gente que pensa que se eu disser, olha, tem sinal de retomada, mesmo que não tenha, isso vai fazer com que todo mundo compre e aí a ação sobe. Ou seja, eu conto uma mentira, essa mentira é tão espetacular que a ação sobe. Isso é uma ingenuidade. Eu sou uma pessoa muito ligada ao humano. Eu gosto de pessoas. Eu tenho ações sociais e projetos sociais, onde eu me envolvo com o ser humano mais vulnerável. E quando as pessoas me passam seus problemas aqui na B3, quando elas fazem grandes burradas e me contam isso, às vezes em tom de desespero, isso mexe comigo. Afeta o meu psicológico, afeta a minha saúde e eu tenho passado uma semana péssima. Quem é mais próximo de mim sabe disso. Não dá para eu ficar aqui trabalhando, tentando ajudar as pessoas e ser agredido por gente que não tem lógica matemática na cabeça, que gosta de viver de ação futebol clube. Eu não estou aqui dizendo que RBR3 não presta ou que OI não presta. Estou dizendo que as ações estão em tendência de baixa e em tendência de baixa elas vão para baixo. Não se discute com a matemática. Queria mostrar para vocês o gráfico de Petri 4 no mensal. Isso aqui, olha, é 2010 e a ação afundou até 2016. Impeachment da Dilma. E aí sim, a empresa conseguiu entrar nos trilhos. Queria mostrar para vocês no mensal o gráfico de Banco do Brasil. Quem vai censurar isso? Vem de 2010 até 2016. Olha aqui, 2016, impeachment da Dilma. A ação partiu. Subiu mais de 400%. Quem vai discutir com a matemática? Então, eu sofro pressões de todos os lados de gente que quer que eu minta para as coisas parecerem mais bonitas. Não posso fazer isso. Desculpe. E hoje, sinceramente, além de não estar me sentindo bem, estou aborrecido e saturado disso. Eu uso um palavreado bem suave aqui porque eu entendo que o meu canal, o nosso canal, ele deve ser visto por todos. Desde a criança até o idoso, todo mundo pode acompanhar um conteúdo que pode ser aberto em qualquer lugar sem passar vergonha por causa de palavreado. É a minha conduta. Não concordo com quem usa palavras feias. E aí você vê que eu não faço torcida para ninguém. Peço desculpas se hoje eu fui muito diferenciado daquilo que você está acostumado, mas receber mensagens de pessoas que dizem que querem que eu morra, que a minha família morra, porque a ação está indo para baixo, é triste demais. E como o meu compromisso é com a verdade, está aqui o alvo 0,16 centavos. E olha aí, a ação pode afundar. Eu expliquei por que em RBR3. Muito obrigado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Até amanhã. 9h21 da manhã. Com o nosso vídeo de abertura de mercado. Se Deus quiser. E aí